Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochet. E hoje vamos continuar o nosso jogo Boomerang Vende Vende, atendendo a pedidos de vocês que pediram a minha versão aqui no canal. Eu vou fazer hoje com vocês o tapete da frente de vaso. Eu estou utilizando no meu jogo barbante de número 6 e agulha de 3,5mm. Na descrição do vídeo vocês encontram o link para as outras aulas desse jogo. Então, desce lá para conferir. Vamos dar início ao passo a passo, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, comentar sobre as nossas aulas e gostando do vídeo, deixe seu joinha. Vou deixar agora vocês com a foto do nosso jogo e ao final eu mostro para vocês a peça confeccionada durante a aula. Vamos lá! Antes de iniciar o meu trabalho, eu deixei reservado um pedaço do meu barbante, tá? Que eu vou utilizar para fazer as alças nas laterais. De um dos lados eu preciso de um pedaço de barbante reservado, né? Para que eu não tenha que cortar depois do meu fio, eu já reservo ele no começo. E fiz aqui um cordão com 28 correntinhas. Vou manter o meu dedo na correntinha de número 27 e vou fazer mais três. laço e venho onde eu fiquei com o meu dedo e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Tenho, então, um bloquinho com três pontos altos. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base. E na terceira, eu inicio um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, dois e três. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas e agora aqui eu inicio mais um bloquinho com três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer assim até o final da minha carreira. Trabalhei um total de seis bloquinhos de três pontos altos e estou aqui no final da carreira. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e laço. Venho na última correntinha, que é onde eu já fiz um ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho com três pontos altos, onde eu já tinha pontos. E uma argolinha de sete correntinhas. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E vou fazer assim até o meu último ponto alto. Trabalhei até o último ponto, sempre fazendo os meus bloquinhos. Agora, eu vou iniciar aqui com uma, duas, três correntinhas pra iniciar a nova carreira. Virei a minha peça e vou fazer aqui mais duas correntinhas. Venho no espaço e vou fazer um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. E vou fazendo três pontos altos em cada espacinho até o meu último espaço. Eu já retorno com vocês. Trabalhei todos os espaços, vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar aqui a minha curvinha. Dentro da curvinha, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um e dois. Tenho, então, quatro pontos agora. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Eu já tenho seis pontos. Vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Agora, eu tenho um total de oito pontos na minha curva. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Fiquei, então, com dez pontos na minha curva, separado em cinco bloquinhos de dois pontos. Entre cada bloquinho, eu tenho duas correntinhas. Faço duas correntinhas e no próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. Sobre o último ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Finalizei a minha segunda carreira. Reparem que agora eu estou fazendo nesse trabalho, carreiras de vai e vem. Inicio a próxima carreira com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No espaço, dois pontos. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Dois, duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Nessa carreira, eu vou fazer sempre três pontos altos nos espacinhos. Até aqui do outro lado, inclusive na curva. Quando eu chegar aqui, eu termino a carreira com vocês e inicio a próxima. Resta apenas um espacinho pra terminar a carreira. Então, eu vou vir aqui e fazer dois pontos altos. Um e dois. E o terceiro ponto do meu bloquinho, eu vou fazer sobre a terceira correntinha. Pra que fique bem retinho o meu trabalho. Inicio a próxima carreira com três correntinhas, que é o ponto alto. Duas de espaço. E viro a peça. No espaço, eu vou trabalhar um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois e três. Trabalhei aqui quatro bloquinhos. Faço duas correntinhas. Vou vir no próximo espacinho e vou fazer apenas dois pontos altos. Porque agora, eu vou começar a trabalhar a minha parte curva. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de quatro pontos. Duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Bloquinho de quatro pontos. Duas correntinhas. No próximo ponto, no próximo espaço, dois pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Eu já tenho três grupinhos de quatro pontos. Vou fazer mais três e retorno. Já confeixorei um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos. Agora, eu faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu volto a trabalhar três pontos altos. Porque aqui é a parte lateral do meu tapete. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos. Dois e três. E vou fazer assim até o final. Finalizei a quarta carreira. Agora, vou iniciar a quinta com uma, duas, três correntinhas. Virei a peça e no espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Eu vou trabalhando assim até chegar aqui, ó. Nesse espacinho onde antecede a minha curva, tá? Então, vou trabalhar mais uma, duas, mais três bloquinhos. Já tenho aqui dois feitos. Vou trabalhar mais três e retorno. Tenho cinco bloquinhos aqui no início da minha carreira. Agora, eu faço duas correntinhas. Eu vou pular aqui esse meu bloquinho de pontos e no espaço, eu vou fazer um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. A partir do segundo, eu começo o meu bloquinho. Um, dois, três. E no espacinho, o quarto e o quinto ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo e começo o meu bloquinho de cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. Começo aqui o próximo. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e mais um bloquinho com cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e vou novamente. Um, e assim eu vou fazendo pela minha parte curva. Eu já tenho um, dois, três, quatro. Vou trabalhar seis vezes os meus bloquinhos de cinco. E retorno com vocês. Trabalhei aqui seis bloquinhos de cinco pontos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu volto a fazer meus bloquinhos de três pontos. Dois e três. Duas correntes. No próximo espaço, bloquinho de três pontos. Eu vou finalizar essa carreira. Vou começar a próxima como eu tenho trabalhado com vocês até agora. E quando eu chegar aqui, ó, antes da minha curvinha, eu retorno com vocês. Iniciei, então, conforme nós estamos fazendo em todas as carreiras, a minha sexta carreira, tá? E vou fazer aqui. Já fiz três bloquinhos de três pontos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou trabalhar dois pontos. Um e dois. E um ponto pra cada ponto de base, sem trabalhar o último ponto. Então, aqui eu tenho o ponto de número três, quatro, cinco e seis. Duas correntinhas. Venho no próximo espaço e faço dois pontos. Trabalho todos os pontos, menos o último. Então, três, quatro, cinco e seis. É assim que eu vou trabalhar agora a minha curva, tá? O meu bloquinho passou a ter seis pontos. Eu vou, então, finalizar essa carreirinha aqui com vocês, com essa mesma sequência. E vou iniciar a próxima. Quando eu estiver chegando perto da curva, na carreira de número sete, eu retorno. Iniciei a minha carreira de número sete. Fiz aqui sete bloquinhos de três pontos. E agora, eu estou aqui nos bloquinhos da parte curva do meu trabalho. Então, eu vou fazer duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. E a partir do segundo, eu começo a trabalhar um bloco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E assim, eu trabalho a minha parte curva. A parte reta, vou trabalhar bloquinhos de três pontos. Ao chegar aqui no final, eu vou retornar com vocês. Cheguei ao final da minha carreira de número sete. E aqui, eu vou fazer dezoito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Vou manter aqui o dedo da minha correntinha de número dezessete. E vou fazer mais três. Laço, viro a peça. E aonde eu estava com o dedo, eu vou fazer um ponto alto. Que é a correntinha de número dezessete. Agora, eu tenho dois pontos. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base. Na próxima, um ponto alto. Na seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Tenho aqui um bloquinho com três pontos. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas e inicio mais um bloquinho com três pontos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas e vou iniciar, novamente aqui, um bloquinho com três pontos. Um, dois, e aqui o terceiro. Duas correntinhas. Duas correntinhas, pulo meu bloquinho e começo a trabalhar bloquinho no espaço. Dois, e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Agora, aqui, ó, já é o bloquinho da minha parte curva. Então, no espaço, eu vou trabalhar dois pontos. E agora, um ponto pra cada ponto de base, sem trabalhar o último ponto. Então, aqui eu tenho meu ponto de número três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Duas correntinhas e começo no espacinho a trabalhar o meu bloquinho de oito pontos. Vou fazer assim até chegar aqui do outro lado, aonde eu retorno com vocês. Estou aqui chegando ao final da minha carreira de número dezoito. Agora, eu já peguei aquele barbante que eu deixei reservado lá no começo. E vou amarrar ele aqui, ó, no meu último pontinho da carreira anterior. Se eu tenho lá do outro lado, dezoito correntinhas, pra que eu trabalhe aqui quatro bloquinhos, eu vou ter que ter aqui dezoito correntinhas também. Então, eu já amarrei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito correntinhas. Vou fazer mais uma aqui pra poder arrematar. Então, eu tenho dezoito correntinhas pra trabalhar sobre elas. Pra dar continuidade, eu vou fazer aqui duas correntinhas, pulo o meu bloquinho, e na primeira correntinha, eu vou começar um bloquinho com três pontos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, e vou fazer aqui o meu segundo bloquinho. Um, dois, e três. E assim, eu vou fazer até o final do meu cordão de correntinhas. Eu já retorno. Concluí até o final da minha alcinha. Então, eu tenho alcinha agora dos dois lados. E agora, eu vou continuar trabalhando como eu já vinha fazendo anteriormente. Vou começar aqui com uma, duas, três correntinhas, que é o ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Viro a peça. E no espaço, eu vou trabalhar três pontos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Eu vou voltar com vocês quando eu estiver lá próxima curva, pra que vocês não tenham dúvidas em como trabalhar. Eu volto com vocês. Trabalhei os meus bloquinhos, e vejam que o meu próximo espacinho já antecede aqui o meu bloquinho da parte curva. Então, eu vou fazer apenas dois pontos no espacinho. Desculpa, nesse espacinho ainda são três pontos. Dois, e três. Porque aqui, ó, eu estou pulando o primeiro ponto. Vou fazer duas correntinhas, pulo o primeiro e inicio um bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E no espacinho, eu faço dois pontos, completando um bloquinho com nove pontos. Um, e dois. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. E vou fazer um bloquinho de nove. Eu vou fazer a carreira seguinte com um bloquinho de dez pontos, e depois a próxima com um bloquinho de onze pontos. Quando eu terminar a carreira, onde o meu bloquinho tem onze pontos, eu retorno com vocês. Concluí todas as minhas carreiras, meu trabalho está dessa forma. Os meus grupinhos aqui da curva tem onze pontos altos. Então, eu vou iniciar a próxima carreira com vocês. Muito simples. Fazendo uma, duas, três correntinhas. Virei a peça, no espaço de correntinhas, dois pontos altos. Um, e dois. Pra cada ponto de base, um ponto alto. Um, dois, e três. Espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Um ponto pra cada ponto de base, e um ponto pra cada correntinha. Terminei minha carreira de pontos altos, vou iniciar a próxima. Faço uma correntinha, e viro a peça. Aonde eu fiz a minha correntinha, eu já vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tenho aqui quatro pontos baixos. Laço, pulo dois pontos, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Formei um V. Pulo dois pontos, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Fiz três argolinhas de três correntinhas. Laço, pulo dois pontos, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Desculpa. Pulo dois pontos altos, no terceiro, um ponto baixo. Formei aqui mais um Vzinho. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Novamente, três argolinhas. Vou fazer assim até chegar aqui do outro lado. Eu termino a carreira com vocês e já inicio a próxima. Estou chegando ao final da minha carreira. E pra que eu tenha as duas pontas iguais, tá? Vejam que aqui eu comecei com quatro pontos baixos e depois o Vzinho. Então, eu tenho que terminar aqui com o Vzinho e depois quatro pontos baixos. Eu, por cinco vezes, eu fiz assim, ó. Ao invés de pular um ponto, eu pulei dois, tá? Eu espalhei essas divisões pela peça. Vejam no trabalho de vocês como terá que ser feita a adaptação. O importante é que chegue no final com a mesma sequência. Aqui, então, eu vou pular dois pontos. No terceiro, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui no final, um ponto baixo. Uma correntinha. Virei a minha peça e faço um ponto baixo, aonde eu já fiz a correntinha. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fiquei aqui com três pontos baixos no início da minha carreira. Laço, venho dentro do meu V e vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove. Ponto baixo na primeira argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo na segunda argolinha. Três correntinhas, ponto baixo na terceira argolinha. Fiquei com duas argolinhas. Laço, e dentro do V, nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Ponto baixo na argolinha. Vou fazer assim por toda a carreira. Lá no final, eu finalizo com três pontos baixos, igual eu comecei a carreira. Finalizei a carreira e voltei pra fazermos a última carreira. Terminei aqui com três pontos baixos, igual eu iniciei lá do outro lado. Faço uma correntinha e viro a peça. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Laço. No primeiro ponto dos nove do meu arco, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um picô. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e formo um picô. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e um picô. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e mais um picô. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e um picô. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e um picô. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e um picô. No penúltimo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e um picô. No último ponto, um ponto alto. Então, eu tenho nove pontos altos, todos eles separados por um picô. Faço uma correntinha, na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha e vou trabalhar o meu arco, como eu acabei de fazer com vocês. Um ponto alto com picô pra cada ponto de base. Ao final, eu retorno com vocês. Concluí o meu bico por toda a peça. E agora, eu vou trabalhar o acabamento na parte interna do meu tapete de pé de vaso. Para isso, eu vou trabalhar pontos baixos. Aqui onde eu finalizei, eu faço uma correntinha. Venho na lateral do meu ponto e faço um ponto baixo. Na lateral do próximo ponto, um ponto baixo. Agora, aqui, eu tenho um ponto alto. Eu vou trabalhar dois pontos baixos. Na lateral do próximo ponto, dois pontos baixos. Na lateral do próximo ponto, dois pontos baixos. Na lateral do próximo ponto, mais dois pontos baixos. Se o seu ponto for muito apertadinho, vocês podem trabalhar até três pontos em cada lateral de ponto, tá? Na lateral aqui do último ponto, dois pontos baixos. E no pezinho do ponto, um ponto. Uma correntinha, no mesmo local, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos. E assim, eu vou trabalhando toda a minha parte interna aqui do tapete. Trabalho também pontos baixos aqui. Subo essa lateral até finalizar aqui no meu pontinho baixo. Volto pra vocês verem a peça pronta. Finalizei o tapete da frente do vaso. Vocês podem ver que ele fica perfeito. Tem um tamanho maravilhoso pro encaixe. E um tamanho super bom de peça. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhado com facilidade. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.